Uma audiência pública serve para ouvir a população sobre tema de interesse público. Costuma ser usada para a apresentação de projeto de lei antes de sua aprovação pelo legislativo. A determinação legal de serem obrigatórias as audiências públicas em determinados casos, tornou-as mera exigência. Exigência burocrática passou a ser. Isso então desvirtuou as audiências públicas. Nós somos um povo que não participa de política. Se participássemos, a crise que estamos vivendo hoje não estaria acontecendo. Audiências públicas são um valoroso instrumento de participação política. Mas ninguém espere que os governos tenham interesse nelas. Elas precisam ser uma demanda da população. Até a próxima.